Os dados abrangem o período de janeiro a junho, além do número de doadores por milhão de população, o Paraná se destaca em transplantes efetivados, sendo o estado com o maior número de doações efetivas de órgãos para transplantes em 2023. Foram 243 transplantes de rim, 147 de fígado e 19 de coração no primeiro semestre. Os números estão no relatório semestral da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, publicado nesta quinta-feira, 31 de agosto. Esse é um dos indicadores mais efetivos porque identifica o ciclo completo da doação dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS. O Paraná continua na liderança na captação de órgãos em todo o Brasil, entre todos os estados, e mantém o segundo lugar em diversas modalidades desses transplantes, o que nos deixa num patamar diferenciado ao longo dos últimos anos. Isso se manteve agora no primeiro semestre de 2023, e eu quero aqui agradecer toda a equipe da Central de Transplantes do Paraná, todas as nossas organizações que estão nas macro-regiões. Em números, apenas o estado de São Paulo aparece na frente do Paraná, com 529. Na sequência estão Rio de Janeiro, 188, Santa Catarina, 158, Minas Gerais, 143 e Rio Grande do Sul, 141. Os números do relatório também mostram que foram realizados 4.242 transplantes de órgãos e 7.845 de tecidos em todo o Brasil no semestre. O Paraná conta com uma central estadual de transplantes responsável pela área administrativa e plantão localizada em Curitiba, além de quatro organizações de procura de órgãos, na capital, Londrina, Maringá e Cascavel. Estas unidades trabalham na orientação e capacitação das equipes das comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos para transplantes, distribuídas em 67 hospitais do estado. A doação é realizada somente mediante autorização da família e, por isso, a pessoa deve avisar os familiares da vontade de se tornar doador. Um único doador pode salvar até oito vidas.